Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela O Que a Vida Me Roubou. Vamos lá! Saiba tudo o que vai acontecer nas novelas, bem antes de passar na TV. Entre no YouTube e pesquise novelas e CIA, inscreva-se e você vai ver. O Que a Vida Me Roubou, capítulo 34, quinta-feira, 4 de junho. Na residência de Prudência, José Luiz explica ao capitão Robledo sua versão dos acontecimentos e afirma que é inocente de todas as acusações e diz que Graziella se aproveitou da amizade que mantinham. Prudência pede a Esmeralda e Renato que fiquem por ali para que sua filhada se distraia. Renato explica ao capitão sua versão, apoiando José Luiz. Em Água Azul, Demetro chega à casa de Adolfo para pedir-lhe que o permita ficar ali até que se case, já que Alessandro fez voltar com Josefina e seu pai não o deixou ficar em casa. Maria Zangada diverte a Adolfo que decida entre seu amigo ou ela. Demetro aconselha Adolfo a não deixar se manipular por Maria. Maria está discutindo com Adolfo por causa de Demetro quando chega Alessandro em sua caminhonete e agride Adolfo por este estar lhe roubando dinheiro. A Maria, Alessandro, pede que volte à fazenda como sua mulher e dona de tudo. Na fazenda Almonte, Dominga e Macário não entendem por que Monserrat saiu com suas coisas. Alessandro a observa e não a detém. Vitor volta a trabalhar na fábrica de Água Azul e Alessandro reconhece que está com Maria por despeito. Na residência Mendonça, Monserrat, Carlota e Rosário chegam com seus pertences e Lauro Feliz as recebe, acreditando que elas estarão lá por apenas algumas semanas. Graziella discute com Monserrat por ela ter estado com José Luiz e afirma que não tocará no assunto sobre seu bebê. Lauro Feliz acompanha Monserrat, o ginecologista, para saber como vai seu neto. Maria, entusiasmada, vai com Alessandro até a fazenda. No hospital, Monserrat, Carlota e Lauro, contentes, observam o bebê pelo ultrassom e depois saem em compras. Na casa de Adolfo, Demetro se surpreende ao ver seu amigo machucado e mais ainda ao descobrir que o confundiu com José Luiz. Na residência Medina, Monserrat fala com Nádia que Alessandro a descobriu e a afastou de sua vida, não querendo mais saber nada dela nem de seu bebê. Na residência Almonte, Nádia reclama com Vitor por este ter revelado tudo a Alessandro. Ele nega tê-lo feito. Na casa de Prudência, o capitão Robledo promete ajudar Renato e José Luiz a limparem seu nome, já que foi injusto o que ocorreu com eles. Prudência, Esmeralda, Angélica e José Luiz comemoram a notícia. Angélica liga para sua mãe a fim de avisar-lhe que está bem. Prudência pede que a visite para falar pessoalmente com ela, mas Joaquim não deve saber. Em Água Azul, Amélia e Virgínia preparam as malas para ir com Angélica sem que Joaquim saiba. Se você não quer perder nada sobre a novela, entre em nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar um like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.